Cara, por uma série de circunstâncias auspiciosas, na verdade, bem-fazejas, favoráveis, a minha casa em Porto Alegre acabou sendo a primeira, do prédio com certeza, mas muito provavelmente do quarteirão, a ter um aparelho-televisor. Muita gente dizia assim, aparelho-televisor ou televisão, né? Isso era 1961, eu tinha três anos de idade e me lembro claramente, não tanto da TV ou do que ela passava, mas de vizinhos batendo na porta pedindo para dar uma breve olhadinha naquela extraordinária novidade, que nem era tão novidade assim no Brasil, é que Porto Alegre, você sabe, fica longe demais das capitais e deve ter demorado um pouco mais para chegar aqui no Sul, né? E além de tudo, também meu pai não era um ricaço, devia ser assim, depois até teve mais dinheiro, na época devia ser assim, sei lá, classe média, tarará, né? E o fato é que ele passou a ter essa televisão logo no início da década de 60. A TV tinha chegado ao Brasil dez anos antes, né? A primeira transmissão de TV no Brasil foi feita em 18 de setembro de 1950, logo depois da derrota do Brasil na Copa de 50, pela TV Tupi, o nome é maravilhoso, né? TV Tupi, Tupi or not Tupi, inaugurada por esse macro empresário e um gigantesco canalha, né? Que é o Assis Chateaubriand, né? O Assis Chateaubriand já foi alvo de um episódio meu lá no Não Vai Cair no Enem, vai lá ver, né? Foi um gigante, né? E impressionante assim, meio que sumiu assim, de certa forma, né? Foi resgatado até e já tá sumindo de novo pelo maravilhoso livro do Fernando de Moraes, Chateau, né? Mas as pessoas meio que se esquecem do do Chateaubriand. Na verdade eu tô falando tudo isso, talvez você saiba, por causa do passamento recente do Silvio Santos, né? Eu fiz lá no Instagram dois posts, né? Falando sobre o que eu achava dessa criatura e deu aquela polêmica e tal. Na verdade é o seguinte, né? Foram 25 mil curtidas, né? Ou seja, muito mais pessoas curtiram do que as que vieram me detonar. A questão é que no meu Instagram não fica nenhum canalha, né? Não é pessoas que discordam de mim, pessoas que discordam de mim podem discordar, porque eu mesmo discordo de mim frequentemente. Pior é que é quase verdade. E na verdade é verdade, né? Mas agora, canalhas, gente rasteira, gente que vota no Pablo Marçar, né? Marçar, Lamarsar, Pablo Lamarsar, né? Pablo Marçal, que figura, né, cara? Esses não ficam. Até aqui no YouTube, de repente fica, porque nunca me deram a senha do meu próprio YouTube, a senha do Instagram eu roubei a força da minha filha, então consegui eliminar várias pessoas não sem antes pisoteá-los, né? Porque eu realmente acredito que quem diz o que diz tem que ser pisoteado, né? Não é o meu caso, que só digo coisas espetaculares. Mas, voltando antes, se o Assis Chateaubriand sumiu, que foi assim, um trilhão de vezes maior e mais importante que o Silvio Santos, né? Tu imagina quanto tempo vai demorar pra sumir o Silvio Santos. Não pensa que eu tô vibrando, por um lado eu até tô mesmo, porque eu acho que teve um lado assim, né, horroroso o Silvio Santos, horroroso. Mas não tô festejando isso, é só porque é muito triste, né? O jeito que a memória se esvai e escorre e as pessoas não sabem nada sobre o próprio país, né? Fora que o Assis Chateaubriand, na verdade, é sempre relembrado por qualquer um que vá no MASP, né? O Museu de Arte de São Paulo, né? É, ó, polícia, polícia, será que vem pra mim? Não, não, escapei mais uma vez. O MASP é obra do Santobriand, né? Então o legado dele é mais ou menos um trilhão de vezes maior que o legado do Silvio Santos, cuja lembrança pra mim vai ficar sendo sempre a discussão mesquinha, vil, rasteira dele com os excelsos, o dono do teatro oficina, cujo terreno do lado pertencia ao Silvio Santos. Vai lá ver o diálogo dos dois, vai lá ver o diálogo dos dois, gravado em vídeo, discutindo sobre o terreno, pra tu ver aquele riso hipócrita, aquele sorriso pausterizado. Mas eu nem quero falar desse Silvio Santos, eu nem quero falar. O que eu quero falar, e queria falar aqui, é sobre o incrível papel que a TV teve e poderia ter, e provavelmente vai deixar de ter, está deixando de ter, na história do mundo e do Brasil. A TV, a culpa é toda do selênio, né? A culpa é toda do selênio. O selênio é um ametal, né? O selênio é um elemento químico, número atômico 34, que se descobriu que ele tinha a capacidade de transmitir imagens. E aí, em 1894, um cara chamado Paul Nicol, produziu, inventou, né, um disco todo perfurado, que quando a luz passava por ali, as imagens se transmitiam, né? E essa está na origem da TV, que, na verdade, só começaria a surgir mais plenamente nos anos 30. A primeira grande TV do mundo foi a BBC, né, a British Broadcast Corporation, que é uma TV pública americana. E, na verdade, está aí, agora que vai começar o episódio. Isso não é um episódio, isso é uma pílula de domingo, ora, pílulas, né? As pílulas que vêm aqui pra iluminar o teu domingo, né, tal, tu sabe, né? Porque tem gente que preferia passar o domingo vendo o Silvio Santos. Mas que deprê, né, cara? Que deprê. Não, tu não acredita, eu não vou entrar de novo nessa cena, mas tu não acredita os comentários de algumas pessoas. Porque, cara, claro, teve os respeitosos, teve a minha memória afetiva, minha avó via Silvio Santos, meu pai via Silvio Santos, eu criança via Silvio Santos, né? Porque eu já botei tudo no mesmo saco quando eu estava ali, né? Eu acho até que eu nem fui desrespeitoso, eu já fui muito mais desrespeitoso em muitas outras ocasiões, algumas das quais me arrependo e outras não, né? Mas eu botei no mesmo saco o SBT e o Silvio Santos, né? A empresa, a TV dele, que eu também acho desprezível, desprezível, né? Tipo a TV Record, assim, desprezível, né? Presta um desserviço ao Brasil, na minha opinião, em muitos aspectos. Não só, né? Porque daí os caras e o Chaves, né? E o Chaves, o Chaves, o Chapolin Colorado, o Pica-Pau, né? Tudo bem. Mas uma hora ali eu deveria ter me concentrado, era no programa Silvio Santos, né? O baú, do golpe do baú da felicidade, a porta da esperança, que só abria quando era o caso, né? Tal, assim, que eu acho deprimente, falei do tal Sunday Blues, né? Eu acho muito melhor passar o domingo na companhia das minhas pílulas luminosas do que no programa Silvio Santos. Whatever! O que eu queria dizer é que quando a TV surgiu no mundo, né? Ela se inicia no começo dos anos 30, a BBC se impõe, né? E era uma TV pública, uma TV financiada por dinheiro público, com um propósito educativo e informativo, né? Quando os Estados Unidos percebem o poder daquela tecnologia e começam a desenvolver as suas televisões, vai ter um interlúdio por causa da guerra. Mas mesmo antes da guerra, os Estados Unidos já veio e propôs que a TV tinha que ser uma TV privada e que tinha que ser mantida pela publicidade. Era um veículo poderoso de transmissão de comerciais, de anúncios, de venda de produtos do próprio capitalismo americano e que tinha que estar na mão de grandes empresários e jamais na mão do Estado. Porque o Estado, tu sabe, o Estado é horrível, o negócio é Estado mínimo, onde já se viu o Estado se meter, né? E a BBC bancou a briga e teve um confronto. E tu já sabe quem venceu. Embora a BBC permaneça aí, né? Aliás, é muito louco porque em 2017, o SBT se tornou o maior canal do mundo no YouTube. É, um canal com 22 milhões de inscritos, não sei quanto tem hoje, nem vou olhar. Com 170 bilhões de views. Em março de 2017, com esses números, ele suplantou o canal do YouTube da BBC. Aí que tu vê como a gente, na real, vive sob a égide da estupidez, da ignorância, do entretenimento vazio, da burrice. E aí vem aquele papo assim, né, mas é o típico intelectual de esquerda? É o típico intelectual elitista? E aí, o que que ele quer? O que que eu quero? O que que eu quero? Eu quero uma TV que eduque, no sentido de educar o gosto. Eu quero uma TV que entretenha, uma TV divertida, uma TV que te envolva e que te ensine e que não te esvazie, como é possível. Porque eu próprio já tive essa experiência. Então, eu via lá a TV, lá nos meus pais, ah, vai dar 50 minutos isso aqui, azar. Ah, 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 eu me lembro dessa TV na casa dos meus pais, né? E aí a gente se mudou pra São Paulo. Eu tava em São Paulo, na frente da TV, vendo desenhos animados, que ajudaram a me formar, como a todo mundo que vê desenho animado, né? Desenhos inacreditáveis, né? A maior parte deles americanos e privados, Honey Barbella, blá 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 blá, o Walt Disney, blá 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 blá, né? E aí, Nickelodeon, anos depois, né, com as minhas filhas pequenas, blá 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 blá. E aí, tô ali vendo desenho animado e pá, interrompemos nossas transmissões. Morreu o Kennedy, a morte do Kennedy. Eu tinha 5 anos de idade e eu via a morte do Kennedy, anunciado a morte do Kennedy na TV. Tu viu o impacto que a TV tem na minha vida, cara. E aí, na época, eu via o 77, São 14, com mais 7, 21. Eu não deixo de assistir ao programa Pim Pampum. Pim Pampum, estrela. Pim Pampum, estrela. O programa Pim Pampum, né? Aí tá, vem a memória afetiva, que os caras mencionaram lá, que eu tava ofendendo a memória afetiva deles, né? O programa Pim Pampum era patrocinado pelo Brinquedos Estrela, né? Cara, eu escrevi só pelo Brinquedos Estrela, tá lá em algum lugar lá. Eu escrevi um livro sobre a história da indústria no Brasil. E aí tem a indústria de brinquedos, eu escrevi a história da estrela. A estrela, eu acho que, inclusive, foi quem desafiou a Barbie, criando a Suzy, né? A estrela é um incrível tal. Bom, aí a TV continua, evidentemente, tendo um papel na minha vida, como de todo mundo, né? Na Copa de 66, que eu torci contra o Brasil. Pior é que é verdade. Eu me lembro de passarem os VTs, né? Depois a Copa de 70, eu tinha 12 anos, já tava de volta em Porto Alegre, vi a Copa de 70, primeira transmissão ao vivo, vi Embratel, blá, 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 né? E depois, cara, eu fui trabalhar na TV Globo em 1979. Fui trabalhar na TV Globo, contratado como repórter especial, ganhando uma fortuna e tal, papapá, e me demitir da TV Globo, porque a TV apoiava o golpe militar. E eu era um jovem rebelde, não vou trabalhar nessa TV. E saí dessa TV. E acabei, um pouquinho depois, vindo trabalhar na TVE do Grande do Sul. E aí chegamos no ponto agora, que vai começar o episódio. E a gente teve, na TVE do Grande do Sul, de 1982 a 1984, quase 5, o programa Pra Começo de Conversa. Que muita gente se lembra, porque até hoje eu ando na rua e um cara chega e diz assim pra mim, cara, tu apresentava o Pra Começo de Conversa, programa que mudou a minha vida. E aí a minha resposta é sempre a mesma, eu digo, pá, mas que porcaria de vida que tu devia ter, hein, pra esse programa mudar a tua vida. Que é uma piada, que é esse meu sarcasmo aí, né, esse meu humor cáustico, digamos assim, meu humor ácido. Que é uma piada, que talvez seja uma proteção, talvez o meu psiquiatra, se eu tivesse, poderia dizer porque que eu reajo assim. Mas que mesmo assim é só uma piada. Só que nesse programa, que era apresentado também pelo Cunha Júnior, que hoje tá, apresenta o Necrópolis, é, perdão, o Metrópolis, que é um programa bem legal na TV Cultura de São Paulo, TV Cultura de São Paulo, que era dirigida pelo Vladimir Herzog, que foi preso e morto pelo regime militar, regime militar que o Silvio Santos sempre apoiou, regime militar que o Silvio Santos sempre apoiou. Só que além do Silvio Santos sempre ter apoiado o regime militar, ele sempre apoiou qualquer regime, aí, governo, sonho a favor, ele se dizia o office boy de luxo do governo. Esse cara, esse cara que agora foi assim, incensado, saudado, extraordinariamente elogiado, depois que morreu pela própria TV Globo. Tu sabe como é que surgiu o SBT, né? O SBT, ele é de 1980, né? Ele é de 1981 e surgiu junto, surgiu junto com a TV Manchete. E o Silvio Santos pega os escombros, as sobras da TV Tupi, a TV Tupi do Assis Chateaubriand, um dos maiores e mais gigantescos empresários da história do Brasil, dono dos diários associados, dono do Brasil, dono de todos os grandes jornais importantes dessa TV e que hoje ninguém se lembra. E agora os caras vêm me dizer assim, vamos se lembrar do Silvio Santos. O Silvio Santos não vai se lembrar daqui a cinco anos, os caras não vão saber mais quem foi o Silvio Santos. E não pensa que eu tô vibrando, eu tô lamentando, porque tinha o mais é que saber, inclusive saber o lado escuso, né? E junto com ele, naquele mesmo dia, ganhou uma concessão, o Adolfo Bloch, da TV Manchete, ganhou a TV Manchete. E na minha opinião, que tá sempre certa, na minha opinião que tá sempre certa, o Adolfo Bloch, mesmo sendo escuso, mesmo sempre tendo título, um lado canalha, canalha, é essa palavra, é essa palavra que define o Silvio Santos, canalha, canalha, é essa palavra, não só, né? Mas assim, a Cícia Tobriand teve o seu lado canalha, Silvio Santos teve o seu lado canalha, e Adolfo Bloch teve o seu lado canalha, e Roberto Marinho Savasandir, obviamente que teve o seu lado canalha. Todos esses caras tiveram o seu lado canalha, né? É que alguns do lado canalha suplantavam o outro lado empreendedor, de realizador, parará. O Adolfo Bloch foi um gigantesco realizador, um milhão de vezes mais importante pro Brasil do que o Silvio Santos, porque ele fez a revista Manchete, cujo apelido era naquela época assim, Arara, colorida e não diz nada. Uma revista de apoio ao governo, uma revista que cresceu no Brasil grande, no Brasil gigante, mas que deixou um legado jornalístico, em termos de fotografia, mesmo de reportagens, gigante. Qual é o legado do Silvio Santos? O que é que eu vou ler? A revista que o Silvio Santos fez? Não tem! Não tem! Mas eu tô calmo, eu tô calmo. O Adolfo Bloch ganhou a TV no mesmo dia, né? A TV Manchete. Que era melhor pro SBT no início. Sempre foi, eu acho, não sei. Era ruim também a TV Manchete. O fato é que eu trabalhei nesse programa pra começo de conversa, que era um programa de contracultura, de rebeldia, de rebelião, e eu sempre acreditei que a TV pudesse ser um instrumento de manipulação, um instrumento de expansão do conhecimento, né? Então eu me orgulho de lá ter apresentado pra várias gerações o trabalho, por exemplo, da Geração Beat, do Jack Kerouac, que eu tava traduzindo o livro Pé na Estrada, On the Road, né? Na Estrada, né? O Alan Ginsberg e tal. A obra do Bob Dylan, claro, pelo qual eu sou fanático. Nós discutíamos sexo tântrico, substâncias expansoras da mente, sabe? A vida em comunidade, preservação ecológica, era um programa de defesa intransigente da sustentabilidade. Em 1982, 3, a gente entrevistou o Milor Fernandes, eu, no caso, o Milor Fernandes, o Paulo Francis, o Fernando Gabeira, o Pierre Verger, que não dava entrevista, o Luiz Melodia, o... Nossa, cara, sabe? Os Titãs que estavam recém surgindo, os Paralamas do Sucesso. Cara, assim, ó, na TV é do Rio Grande do Sul, TV educativa em plena ditadura militar ainda. A gente cavou esse espaço. O Zé Pedro Goulart, o Jorge Furtado, o Giba Cis Brasil, o Ana Luiz Azeveiro, que depois criariam a Casa de Cinema aqui de Porto Alegre, né? Deram um grande incentivo ao surgimento da produção cinematográfica em Porto Alegre, né? Essa TV aí. Depois, anos depois, trabalhei e ainda trabalho hoje pro History Channel, né? Tudo bem que eu sei que o History, por exemplo, tem o History mesmo e o History 2. No History mesmo passa tudo aquilo que, sei lá, OVNI, umas bobageiras, e tem mais audiência do que o History 2, que é onde passam os programas mais de história mesmo. Mas, cara, eu continuo acreditando que você pode formar audiência, que você pode instruir e que você pode ajudar a refinar o gosto do público, que é o oposto do que o Silvio Santos fez. O Silvio Santos baixou a... O Silvio Santos tinha um talento inacreditável, indiscutível. O Silvio Santos tinha um carisma expansivo, o Silvio Santos era uma estrela, obviamente o Silvio Santos era uma estrela. O próprio riso dele, que pra mim é um riso hipócrita, no fundo, como tudo leva a crer, pelo menos a sonoridade daquele riso era incrível, né, cara? O desempenho dele no palco e tal. Agora, ele ter sido elogiado do jeito que foi, sem nenhuma só crítica. As críticas vieram do Pedro Cardoso, de mim, do Luiz Erlanger, que foi um diretor grande da Globo por um tempo, e aí tu observa assim, os caras detonando, assim. É que aqui, como eu disse, ali no meu Instagram não sobrou um. Não sobrou um. Sendo que vários receberam a resposta de volta. Eu já falei em alguns lugares, vou repetir. Todo mundo que me cerca, toda a minha família, todos os caras dizem, não perde o tempo, não discute com essa gente. Discutir ou não discuto. Eu só enterro em cova rasa. E acho que tem que ser assim. E acho que não tem que dar voz pra essa gente. Repetindo, talvez aqui no YouTube até entre, porque nunca me deram a senha por causa desse meu descontrole. Mas a batalha entre a BBC e as TVs abertas americanas, de certa forma ainda persiste, porque o novo ministro da Cultura, lá do governo inglês, quer que a BBC seja ainda mais educativa, uma TV ainda mais educativa. Cada britânico que tem TV em casa paga 40 centavos de libra por dia de imposto pra BBC. Dois reais e dez centavos por dia. Ela é mantida, essa rede estatal, pela cobrança de imposto sobre quem tem um aparelho televisor em casa. Isso vai acabar resultando numa grande crise, porque, cara, meus netos nem sabem mais como é a TV, né, cara? A TV é só pelo computador, a TV é só no streaming, né? Então, o título desse episódio, dessa pílula vai se chamar A TV Aberta Fechou? A TV Aberta vai acabar fechando, né? A TV a cabo. Eu encontrei há pouco um garoto de 22 anos de idade que me disse que não sabia o que era TV a cabo, porque ele só via streaming, né? Ele só via essas grandes plataformas, que às vezes parece que estão crescendo, outras vezes parece que estão em crise, né? E o que é que eu vou te dizer? Eu não vou te dizer nada, mas eu só vou te dizer que se as pessoas hoje não sabem quem foi o Assis Chateaubriand, com tudo de grandioso e sinistro que ele deu pro Brasil, se as pessoas não sabem mais quem foi o Adolfo Bloch, que além de ter feito a revista Manchete, ainda trouxe pro Brasil a National Geographic, a revista Geográfica Universal, chamava assim, se as pessoas não sabem quem foram esses dois, que foram um milhão de vezes superiores ao Silvio Santos, elas não vão saber quem foi o Silvio Santos daqui a pouco tempo. E aí, uma das coisas assim, é, elas vão saber quem foi tu, né, Peninha? Ah, vão. Ah, vão. A mim vão. Porque eu sou um imortal tricolor. Então tá, né, cara? É isso aí. Eu vou ver TV ali e já volto. Tchau.